Música Oi oi gente, aqui é Laura, estou com mais um vídeo Bom pessoal, dessa vez estou aqui com mais um vlog Bom pessoal, dessa vez o vlog de hoje Eu estou em uma cidade chamada Visconde de Mauá E essa cidade é muito linda, como vocês já viram antes de começar o vídeo Ó o Gustavo ali Antes de começar o vídeo E essa é a final de tarde, são 5h40, né? 5h40 É, 5h e pouquinho E está assim, a montanha, a cidade A cidade é lá embaixo, não sei se vocês vão conseguir ver Mas é lá embaixo Aí lá naquela igreja é lá Aí lá naquela igreja é lá Já é em Minas É, já é em Minas, é parte de Minas Deixa eu vir pra cá Se vocês não estão vendo, acho que não Mas não tem aquele... Aquela ponte ali, aquela... Aquela ponte, na verdade, é a travessia E ir pra Minas Então... É... 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 Aparece no vídeo também? O Gustavo Dá oi também, que eu não falei Oi Duda Prazer, câmera, Duda Duda, câmera Muito bom Eu vou ficar sempre assim É pra olhar pra cá Ah, tá, pra lá Sim Eu não consigo olhar pra lá Não pode olhar pra tela Quase Sim, e... Já tá meio frio, né? Tá esfriando Bastante E... No... 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 Qual era naquela época? A gente podia dizer a temperatura? Temperatura Diz que vai ficar... Termômetro É, e se... Acho que a gente vai sair de noite Eu também tô assim Só que o meu é macacão De calça Só tô sentindo frio No braço E... Se a gente for sair de noite Eu gravo um pouco pra vocês E... Eu gosto de uma coisa Eu não vou falar Mas eu gosto de uma coisa Que você também gosta Tá bom, vai Tá E... Não sei o que é Ela não me falou antes E... Se tiver acontecendo Sim Eu vou mostrar pra vocês Não, não E vocês pensam que é que neva? Não neva, não É só geada É, só geada Que dá, mas... Não vamos jogar um badminton Hum? Então tá, vamos Se um erra, o outro erra Ai, meu irmão, cadê Eu trouxe um...